Com certeza o condutor perdeu o controle da direção, o motivo eu ainda não sei, mas ele perdeu o controle, depois de um caminhão carregado desse, depois que perde o controle, é muito difícil de retomar. Ele pode ter dormido, ele pode ter se deparado com um animal na pista, alguma coisa desse tipo? Sim, essas são as principais causas de perda do condutor, ou algum animal, ou pessoa atravessando, ou um cochilo. Ainda vai se verificar se houve perda de freio também? É positivo, isso aí, aí fica a carga do pessoal que está atendendo o acidente, que já desde as quatro da manhã está levantando esses dados. Certo. Quanto aos órgãos ambientais, ainda estão vindo para cá, porque tem perigo aí de afetar o sol? É positivo, o impacto total a gente não sabe precisar o que tem, os órgãos ambientais, inclusive esses transportadores do produto, eles têm um seguro ambiental, que ele tem para fazer exatamente o conserto do problema.